Olá, seja bem-vindo ao Clube Essencial Doterra. Nesse vídeo você conhecerá um pouco mais sobre a Doterra, os benefícios que seus produtos podem trazer para a sua saúde e também as vantagens de fazer parte da nossa equipe do Clube Essencial. A Doterra é uma empresa americana com base em Utah, fundada em 2008 por um grupo de profissionais de saúde e da área comercial. O nome Doterra vem de um termo em latim que significa dádiva da terra ou presente da terra. Se referindo aos óleos essenciais, que é o carro-chefe da companhia extraído das plantas, a qualidade de seus produtos 100% puros é garantida por um protocolo único chamado de CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida, que inclui oito testes, incluindo a cromatografia gasosa. O grande crescimento da empresa reflete os benefícios que estes produtos podem trazer para a sua qualidade de vida, pois as vendas já ultrapassam 2,5 bilhões de dólares por ano, com mais de 5 milhões de consultores cadastrados pelo mundo, além da empresa estar presente em 51 países, e tudo isso tendo a Doterra apenas 10 anos de vida. A partir de junho de 2018, a Doterra está iniciando suas atividades aqui no Brasil. E para ser um consultor do bem-estar da Doterra, basta se cadastrar com alguém da equipe Clube Essencial e pagar R$ 80,00 no seu cadastro, no qual virá materiais de apoio necessário para iniciar e você já poderá comprar os produtos com desconto da empresa. A Doterra possui um sistema de pontos, onde ao comprar os produtos, tanto para uso pessoal quanto para revenda, neste programa de recompensas, você terá de volta de 10% a 30% dos pontos em seus pedidos. Estes pontos poderão ser resgatados como produtos grátis para você. Além de poder ganhar um produto grátis, caso você faça mais de 125 pontos antes do dia 15 do mês. E mais, o valor do frete do seu pedido volta em pontos para você. E o frete é fixo para todo o Brasil, sendo R$ 19,00 o terrestre e R$ 49,00 o frete aéreo, não importando o peso nem a quantidade de produtos. E por trás desses excelentes produtos, há ainda uma oportunidade de negócio, que poderá te ajudar a ter uma renda extra. Expandindo o mercado para a Doterra, você poderá ser recompensado em dinheiro pelo movimento de produtos que o seu time gerar no mês. Essa recompensa é chamada de bônus, e a Doterra tem um plano de carreira, onde você poderá chegar a níveis cada vez mais alto com o seu trabalho e comprometimento em compartilhar os benefícios dos olhos essenciais da Doterra com seus amigos, parentes e vizinhos. Podendo começar um negócio a partir da sua casa, e quem sabe, ter um negócio em outros países onde a Doterra atua. Bônus de início rápido. Você ganhará em 3 gerações de recrutadores, 20%, 10% e 5% nos primeiros 60 dias de cada novo consultor da sua equipe. Bônus Unileve. Você receberá em 7 níveis de patrocínio, com compressão dinâmica, a partir dos 60 primeiros dias, de 2 a 7% do movimento mensal de produtos da sua equipe, de acordo com o seu nível no plano de carreira. Bônus Poder dos Três. Você será estimulado a ajudar a sua equipe a formar uma estrutura de uma matriz 3x3x3. poderá receber R$ 200 mil ou R$ 5 mil todos os meses. PUL de liderança. A partir do nível de Premier, você terá direito a participar de uma divisão de lucros mensal de todo o faturamento da Doterra no mundo, onde a empresa separa 7% desse faturamento para dividir entre os Premiers e acima. E quais as vantagens de fazer parte da equipe Clube Essencial? Você terá acesso a uma área de membros, onde te mostraremos como conseguir crescer no plano de carreira, aprenderá tudo sobre olhos essenciais, vendas diretas, como construir sua equipe de marketing de nível e como alavancar seu negócio com marketing digital. Além de ter uma página de captura para você poder desenvolver o seu negócio pela internet, tem também uma aula de como fazer campanhas no Google e Facebook para você ter pessoas entrando em contato com você querendo saber mais sobre essa oportunidade. Você também terá mentorias mensais para te manter no caminho do sucesso e te ajudar a alcançar seus objetivos na Doterra. Tudo isso bastando se cadastrar com alguém do Clube Essencial. Clique no botão Saiba Mais e garanta seu lugar no nosso evento ao vivo nesta quinta-feira às 21h, horário de Brasília. Além de receber inteiramente grátis o nosso e-book falando sobre os olhos essenciais que você receberá no seu WhatsApp. E também já poderá tirar algumas dúvidas com alguns de nossos líderes da equipe pelo WhatsApp. Então, clica logo aí e envia a mensagem do Terra pelo WhatsApp e nós nos vemos nesta quinta-feira às 21h, horário de Brasília na nossa conferência ao vivo. Eu e você temos um compromisso marcado. Agora, clique no botão Saiba Mais. E bem-vindo à equipe Clube Essencial da Doterra. E bem-vindo à equipe Clubess Criados da Doterra